Primeiramente, eu queria dizer pra você, cada canção tem uma história. E se você é do tipo de pessoa que julga se uma música é boa ou ruim pelo seu ritmo, comece a partir de hoje a entender o que cada canção quer dizer. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defino de você, mas depois me entrego. Faço o tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu levo. Mas a verdade é que sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Não consigo imaginar o que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, dizer que não te quero, vou negar nas aparências, espaçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Eu quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver a mim. Diz que é verdade, então eu vou te dar振idos. Diz que é verdade. Obrigado.